Olá, hoje nós vamos falar sobre o curso de Gestão Comercial da Faculdade Uníntese. Essa graduação de nível superior é na modalidade Tecnólogo, que tem como principal característica ser um curso de duração mais curta, neste caso de dois anos. Como é o mercado de trabalho para quem faz a faculdade de gestão comercial? O mercado de atuação para quem trabalha com gestão comercial é bastante aquecido, especialmente porque as empresas buscam, a cada ano, aprimorar as suas práticas comerciais, implementando processos cujo objetivo é a maior lucratividade. Um gestor comercial capacitado, atento às novidades e tendências do mercado em que atua, é um profissional com um alto grau de empregabilidade, que resulta em uma carreira de sucesso e de valorização. Mas você deve estar se perguntando, e sobre os salários? Bom, de acordo com o site Educa Mais Brasil, um gestor comercial em início de carreira ganha na casa dos R$ 3.400, mas esses números podem ultrapassar a faixa dos R$ 20.000, dependendo do tamanho da empresa e da experiência do profissional. Bom, mas vamos falar mais um pouco sobre o curso de Gestão Comercial em si. O diploma de quem faz um curso Tecnólogo tem a mesma validade de um bacharelado ou de uma licenciatura. Todos os três são reconhecidos como modalidades do ensino superior. Sobre o curso de Gestão Comercial da Uníntese, o estudante vai aprender ao longo da graduação, a organizar os processos de comercialização de produtos e serviços, a realizar estudos de viabilidade econômica, financeira e tributária para a comercialização dos produtos e serviços dessa empresa, planejar pesquisas de mercado, identificar demandas e oportunidades de mercado, desenvolver relacionamento com o cliente e realizar o pós-venda, gerenciar sistemas de informações relacionados à gestão comercial e ao gerenciamento do relacionamento com o cliente. Vai aprender a conhecer os custos de aquisição ou produção e estipular o preço de produtos e serviços, considerando aspectos tributários e mercadológicos. Vai aprender a gerenciar o departamento comercial de uma empresa, liderando a equipe de atendimento e vendas. Com todo esse conteúdo, a pessoa sai da faculdade com os conhecimentos necessários para concorrer às principais vagas na área comercial. Mas me diga, você está pronto para ser um desses profissionais? Então venha estudar na Uníntese. Nós temos a melhor estrutura do ensino à distância, com professores capacitados e um curso com ótima avaliação do MEC. Esperamos por você!